ah ah você já você achava que era outra vez? eu tô falando que era o Caio, você ia abrir a porta ele aqui ó, Caio ó se eu não escutei direito o que ela falou, o que eu vou fazer? tá certo até que eu fui lá aí que eu vi ali uma pessoa lá ali é o Caio uma pessoa lá, mas não conheceu tem que confirmar na câmera tem que, quando é assim, tem que confirmar na câmera mesmo, você tá certo ele sabe tudo tá esperto o pessoal gostou do surfejo hoje, viu? o pessoal gostou muito do surfejo que o senhor fez, hoje hoje? é ah, gostou? eles pediram que você faz amanhã, lá em casa, lá amanhã de manhã já pedi pro Marcelo te levar pra lá eu vou te esperar lá pra gente fazer o surfejo eu até deixei o seu pandeiro as suas coisas lá a gente faz aqui mesmo vai fazer agora? agora? não tá tarde? é tarde é oito e dez amanhã cedo amanhã cedo nós faz lá tá bom aí pode ser me conta avó e o médico hoje? mais ou menos amanhã de manhã eu acordo sete e meia da manhã então lá faz oito horas eu te espero lá não, eu venho te buscar faz assim eu venho aqui te buscar tá bom sabe por quê? amanhã de manhã qualquer coisa você já faz um café pra nós também ai, eu já fiz um café lá pra eles hoje mas fiz pouco café não tem vazia pra fazer fiz umas canequinhas assim ó eu comprei, vó você não tem duas canecas sobrando aí? eu vou eu já comprei já vai chegar agora sexta-feira já vai chegar as minhas canecas mas de onde você comprou? pela internet entrega lá em casa lá pelo celular que panela que a avó precisa? eu não posso levar uma canega aí eu faço assoprado assoprado por aí você não sabe quem foi não, eu não percebi abre a janela aí pra entrar rapaz olha, você não tá brincando em serviço não, ué rapaz nossa senhora nossa senhora meu veio um pouco pra cá a hora que ele rastou olha, ele tá passando mal ele dá risada, rapaz ele precisa usar bombinha eu acho que ele não usou nenhuma vez ô Caio oi apaga essas tampas daí de fora vai, apaga vem fica vou apagar ela ficou ela tá deitadinha lá jantou tá bem apagou? apaguei ô escuta cedo vó tá forte, hein vamos ô ô vó não dá pra ficar perto não, velho vem lá faz oito horas mais ou menos tá bom olha lá, vó o Duarte cai pra baixo tá bom, vó tá bom pra cima que você tem que jogar aí o ar o ar o ar já tá bom já 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 melhorou e tem o ar que não segue ai meu Deus do céu, rapaz ô vó me conta e como é que foi lá o médico hoje ai eu vim de lá muito contente muito contente, vó o que que aconteceu? eu tava com medo de não chegar e esperar o meu bisnetinho mas aí ele falou que tá não é na saída da 30 é no lugar da puta e eu acho que não demora é um peidador incorrigível e aí eu acho que não demora não, viu é um peidador ô vó tá com um cheiro forte, hein ô vó e aí ele falou que tá tudo bem não, ele como é que foi feito ele mandou fazer um eletro aham mediu a pressão minha acho que duas vezes aí ele falou que a pressão tava tudo bem escutou tudo por aqui o coração disse que tava tudo bem escutou o pulmão disse que tava tudo bem o eletro disse que deu bom aí pediu um outro exame pra confirmar mais mas graças a Deus ontem e hoje caiu aquela canseira diminuiu já melhorou, vó tá um pouquinho mas bem menos que bom então quer dizer que eu acho que era da fraqueza que eu fiquei é de ficar muitos dias vomitando vomitando né vó caiu eu emagreci 10 quilos jura? você acredita que eu percebi que suas costas tá mais magra? a última vez que eu fui no médico tava 75 hoje deu 65 mentira eu deu 66 a moça falou bom tirando um pouco da roupa 65 65 o peso que eu tinha quando eu casei quando você casou 65 vó eu ganhei um pouco de varilha né que eu sempre não tinha nossa vó mas que bom que a senhora tá melhor hein falou pra fazer um exame eu vou fazer dia 14 do 8 certo e aí pra levar esse exame lá pra ele ver mas olha tá tudo bem tá tá tudo jóia eu falei eu venho mal 50 anos doutor acho que sim opa você falou pra ele que você vai ganhar bisneto? a Natália falou agora ela tá ansiosa porque tá esperando o bisnetinho ele falou ai que felicidade um bisnetinho que beleza eu vim lá muito feliz porque já no mesmo eu tava com medo é mesmo? aquela canseira que eu tava eu ia daqui ali precisava sentar aquela coisa até a maneira explicou o doutor ele falou leva no cardiologista logo porque isso aí é problema de coração pronto o que que ele vai ver o que que ele foi ver me fala o que que ele foi ver não sei acho que ele foi lá ver o carro foi lá e voltou para trás ó o lixeiro já passou você foi no lixo? você passou na sua casa agora? não você foi no lixo? por quê? porque a gasolina que eles gastaram hoje a sua mãe vai dar o dinheiro ó vô obrigado se quiser depois passar aqui aí você já pega lá ou então vem amanhã cedo meu Deus tá bom vô ela não tá não tá trabalhando de manhã né a Marina não mãe esse gato ele se entende isso é ruim é depois você encontrar com ela ela te dá o dinheiro tá bom vô beleza vai dar o outro ah vai dar o outro cara quer ver? ele fez com a boca para dar risada ele fez com a boca agora foi que que é fica aí fica aí rapaz foi com a boca ai meu Deus do céu parecia um viajante aí que queria conhecer o vô ele deixou uma caixa de um docinho de goiabinha de banana mas disse que não tem açúcar que tá escrito lá zero açúcar se quiser levar uns lápis dos seis falando tá eu não sei se ela gosta mas o vó ah é leva uns docinhos daquele carma 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 ele vai levar carma o vô o vô é legal né o pessoal passa daqui no maior carinho no maior amor deixa um monte de coisa aqui né os viajantes aí passa tudo aí deixa docinho salgadinho bolachinha no maior amor no maior carinho com o vovô com a vovó meu vinho você não traz né seu vinho é eu vou trazer mais é pra trazer pode deixar essa semana eu já vou trazer mais garrafa eu não tenho não tenho quase mais vinho eu tenho uma caixinha que ele trouxe aí uma caixinha que ele trouxe uma caixinha de suco né vó tudo tudo a gente vai a gente vai trazer o vinho agora não a gente vai trazer o vinho sabe por que tá guardado lá numa outra garrafa de suco só que o vinho não estraga o suco estraga depois de aberto em sete dias não conta não conta sabe a gente vai fazer um negócio diferente agora a gente vai consumir todo esse suco vai doar alguns aí consumir e depois a gente vai fazer um negócio quando ele abre a garrafa aí a gente faz a alteração aqui e aí a gente deixa um pouco de vinho e um pouco de suco igual a gente faz com a cachaça um pouco de cachaça um pouco de água a gente vai dar uma amenizada no vinho mas a gente vai devolver tudo não fala assim a gente vai devolver tudo esses daí que tá com suco pra gente poder usar ele se você entrar nas caixas de vinho lá ó você vai sair vai passar aí amanhã cedo pega que você já traz aqui tá bom tô precisando delas tá precisando isso é depositado aí a hora que a gente quer tem tá bom tem uma caixa de vinho lá do bordô daquele melhor lá daquele bordô que você falou aquele que você deu pro homem ele é melhor que esses tem uma caixa fechada lá vou trazer pra você e deixar aqui tá bom tá bom avô mas vê se você não esquece avô que bom que deu tudo certo né que bom que a avó tá bem dá um beijo aqui só pra mim saber eu tô feliz com essa notícia viu e outra coisa você gostou de ir com esse carro pro médico é gostoso é confortável avó então quando a gente precisar abaixa um pouquinho só pra gente falar quando a gente precisar quando a gente precisar viajar pra mim olha aqui quando a gente precisar viajar quando a gente precisar ir no médico quando a gente precisar ir em qualquer lugar é aquele carro pro vô e pra avó tá qualquer hora aquele carro é assim ó eu vou explicar pra você o nosso trabalho tá dando condições da gente ter coisas melhores então não adianta eu ficar aguardando pra mim no dia de amanhã eu ter coisas melhores não é agora não mas eu não quero não mas eu não quero e se eu não quero tudo bem mas eu vim pelado pro mundo trabalhei e conquistei minhas coisas entendeu eu vou dar condição vou dar comida vou dar conforto educação estudo eu vou dar mas ficar tendo que me preocupar pra deixar casa pra filho carro pra filho eu não tenho que me preocupar não ele tem que também saber conquistar as coisas dele senão fica fácil entendeu eu sou contra esse negócio eu sou igual a você